Senhoras e senhores, garotos e garotos. Oh, oh, oh. Olha lá. Gente! Uou! É um ótimo set-up para entrevistas, não é? Absolutamente perfeito. Ainda que está um pouco alto do fundo, mas, além do vertigo, tudo está bem. Ok. Todo mundo fala da selfie, né? Ah, tirar uma selfie, tirar uma selfie. Aqui não vai funcionar uma selfie muito, por quê? Porque isso aqui, ó, tem que tirar de longe, né? Selfie vem de yourself, to do it yourself. Selfie. Selfie. Está tirando de você mesmo a foto. So, I can't say, hey, let's take a selfie and then give it to somebody to take it for us. That's not a selfie. That's taking your photo. This is very uncomfortable. Oh. That's better. So, anyway, is that better? Selfie é quando você tira você mesmo. You take it yourself. Então, só fala selfie quando for nessa situação, tá? Ah, vamos tirar selfie. Tira selfie! Tira selfie, né? Não, não, não. Não é assim, tirar selfie, tirar... Eu tô ficando... Peraí, viu? Tirar selfie, o que você gosta de selfie. É você mesmo, né? Ah, por exemplo, agora não tá sendo selfie, alguém tá filmando. Muito obrigado. Muito obrigado por filmar. Como você se sente? Você parece... Eu estou relaxado. Muito confortável. Eu espero que você goste disso. Muito gostou, Max, seus amigos. I'll see you next time. Rock on, Phil. Rockin' on.